Se é pegada de vaqueiro, João Gomes tá na voz Tem um pedaço do pecado e corpo colado, vem dançar comigo Quero sentir o namorado, ficar do seu lado e falar no rio do que Você é o mais bonito pedaço da vida de felicidade Vem matar logo, desiste, faz desse vaqueiro feliz, verdade Vem matar logo de beijo, quando te vejo acabou com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo, teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo, teu beijo me... Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Se é pegada de vaqueiro, João Gomes tá na voz Tem um pedaço do pecado e corpo colado, vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar do seu lado e falar no ouvido Que você é o mais bonito pedaço da vida de felicidade Vem matar logo, desiste, faz desse vaqueiro feliz, verdade Vem matar logo de beijo, quando te vejo acabou com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo, teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Eu tô querendo te beijar de novo, teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Eu tô querendo te beijar de novo, teu beijo me... Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Se é pegada de vaqueiro, João Gomes tá na voz Pegada de vaqueiro Pegada de vaqueiro